O que o senhor acordou com o seu cliente, doutor? Meritíssima, eu e meu cliente, nós não estamos de acordo com a proposta feita por sua ex em relação à divisão do número de seguidores do seu Instagram. É, é isso aí. Mas o doutorado de convite em nove meses de casamento, o seu cliente teve aumento de 70% no número de seguidores. Ah, tá vendo aí? Com a minha imagem, essa lambesgoia conseguiu um monte de seguidor pro canalzinho de merda dela. Pensa atenção ao palavreado, senhor Wesley. Senhora Zéfera, a senhora tem esses números? Gente, peidei na audiência. Olha, agora é a minha hora, galera. Agora, daqui a pouco eu volto pra contar pra vocês, tá, pombinhos? Beijo! Oi, doutora. Inscritos, então, eu não sei o que, uns dois milhões, Ricardo? Ah, é... O que é que é? Aproximadamente 10 milhões, 870 mil e 44 inscritos. Desde o último print que eu dei. Dez. Tá vendo aí? Tá vendo só como é que você se deu bem nas minhas custas? Olha só, eu quero que você tire todos os vídeos do canal que eu participo. Pode tirar as minhas fotos do teu Instagram, as marcações, as fotos do blog. Eu quero que você tire tudo. Eu tiro tudo, eu tiro tudo. Eu não quero nada seu, tá bom? Os Zéferos e as Zéferas nunca vão me abandonar. Meu amor. Gente, olha isso. Olha isso. Eu nunca fui tão humilhada. Humilhada. Olha só o que eles estão fazendo comigo. Senhora Zéfera, faça o favor de guardar esse celular, se não terem que pedir que o guarda ou confixe. Galera, bafá, treta nisso. Beijo. Pois bem, tendo estudado o caso, eu gostaria de propor um acordo entre as partes. Eu diria agora que os senhores me digam se concordam ou não. Tudo bem? Ok. Ok. Senhora Zéfera, por ter dobrado seus inscritos no YouTube, com o uso da imagem do senhor Wesslerson, terá que postar vídeos pedindo para que seus, abre aspas, pombinhos, fecha aspas, que aqui entendemos como público, inscreva-se no canal do seu ex e em suas demais redes sociais. A senhora terá liberdade para escolher os temas, desde que não sejam prejudiciais à imagem do outro. De acordo? É necessário ver o ex? É. Melhor coisa fazer. Ok. E senhor Wesslerson Nuno, por ter aumentado em 70% de seus seguidores no Instagram, terá que fazer dois stories diários, pedindo a, abre aspas, família W, fecha aspas, que sigam a senhora Zéfera em suas redes sociais, de acordo? Zéfera, são dois stories. Não, é justo, é de bom tamanho. Não, acho que tá ok, sim. De acordo. Não, assim que eu gosto. Bom, os demais bens, como as fanpageas Zéferlerson e Wesslèfera, o Instagram do cachorro da raça Golden Retriever, desculpa, é minutíssima, mas é Golden Retriever. Aqui é Retriever. Ai. Abre aspas, looks do papo, fecha aspas, e os lucros da peça Zéfera e Wesslerson, uma aventura Minecraft no reino da Nutella contra os monstros de Amoeba, tanto no teatro quanto no neto. e o link da Netflix deverão ser divididos em 50% para as partes. De acordo, senhor. De acordo. Sendo assim, as postagens do acordo deverão ser feitas até que cada um recupere o que foi dado ao outro. Por favor, assinem os papéis e estão dispensados. Dona Maria, por favor, avise que a próxima sessão é o caso da separação de irmãos mortos. Primeiramente, dirigir! Finalmente, estamos aqui pra falar que a nossa peça, primeiramente comédia, vai estar onde é? Finalmente, no Teatro Miguel Falabella! Dia 28 do 9, agora! Então fica ligado, meu compadre, que o negócio vai lotar, garanto, já dou ingresso! Vai, vai, vai! Fica, Falabella, finalmente!